Um visual bem projetado desperta a atenção do público-alvo. E essa atração já começa pela vitrine, quando o cliente se aproxima. Uma vez dentro da loja, a atratividade tem que continuar por meio da disposição dos produtos. Pense na possibilidade do cliente enxergar com as mãos, dando liberdade para que ele toque nos objetos que deseja. Em seguida, vem as fichas técnicas bem escritas. Com toda essa interação, ele fica a um passo da compra. Mas para criar esse processo, é preciso planejar e entender o seu negócio. Com qual público você quer falar? Qual é o estilo de vida que quer atingir? As respostas determinarão a disposição e a forma que o seu espaço terá. Por exemplo, se uma loja de roupas tem os produtos em cabides, o cliente se sente mais à vontade para manusear. Já se deixar todas as peças dobradas, transmite uma sensação de organização que inibe o cliente a mexer. É preciso saber qual é o seu intuito. Afinal, um projeto de design bem sucedido é aquele em que o cliente compra e fica satisfeito. Tornar uma loja vendedora é torná-la vencedora.